Aiii E B B Eu vou fazer B B B B Eu vou fazer B Eu vou fazer E Não Eu vou fazer o Aiii Agora É A A D A A A A A L for black, L for man, L for night, O for orange, L for parents, Q for human, A for rabbit, F for sun, D for... S for sun, U for dream, U for umbrella, V for... Van, W for watch, X-ray, Y... More. New York... The D z, Z is this. One... L... L after har kli vera... Bye bye!